Nos últimos anos, a UFSM tem investido em políticas voltadas para a internacionalização. Cada vez mais, a universidade busca se inserir no cenário científico mundial. O TV Campus Entrevista de hoje fala sobre as ações da Secretaria de Apoio Internacional. Eu sou o Luiz Gustavo Santos, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. Me acompanha na técnica de áudio o colega Matias Streck. E hoje recebo o professor Paulo Baiar Gonçalves, secretário da SAI. Olá, professor. Seja muito bem-vindo ao TV Campus Entrevista. Obrigado, Luiz Gustavo. É uma grande honra estar aqui, falando de um tema muito importante, que é a internacionalização da nossa universidade, para a comunidade acadêmica e para toda a comunidade em geral. É um tema que é importante para todos nós, tendo em vista que o mundo hoje é globalizado. E os alunos têm que serem preparados para isso. Muito obrigado pelo convite e por estar aqui. Perfeito, professor. Na sua fala inicial, a gente já percebe que o senhor é muito preocupado com a questão da internacionalização. Desde os tempos que o senhor era vice-reitor, o senhor sempre teve esse olhar para esse tópico. Agora, recentemente, o senhor está à frente da SAI. Você pode comentar sobre esse primeiro ano à frente da Secretaria? Sim, esse primeiro ano foi muito intenso. Nós temos uma equipe extremamente competente, mas diminuta, reduzida. Nós somos, na realidade, em dez pessoas, tendo o diretor e o coordenador de diplomacia universitária. Depois, nós temos mais cinco pessoas trabalhando na parte da imobilidade, na parte administrativa, enfim. E temos duas pessoas que são as tradutoras. Então, nós temos toda uma rotina de trabalho. Dentro dessa rotina de trabalho tem todos os convênios bilaterais, multilaterais, as traduções, o acolhimento. Enfim, temos uma gama de ações que são rotinas, mas esse ano nós inovamos e fizemos muitas coisas novas. E isso que é importante, não é? Quer dizer, tudo é importante. Então, pensando no UFSM Global, nós estamos preparando um evento, que depois nós vamos falar, que é dia 17 e 18 de novembro, nós começamos trabalhando com espaço físico, que é importante, porque nós recebemos todos os meses pessoas de todo o mundo, da Bélgica, da Espanha, de Portugal, da Alemanha, dos Estados Unidos. Então, nós temos que ter um lugar adequado. Só que nós não temos dinheiro e nós trabalhamos, gastamos muita saliva e trabalhamos e organizamos o ambiente com pouco recurso, mas tornamos um ambiente adequado. Então, essa foi a primeira ação para receber toda a comunidade. Aqui convido a comunidade que queira discutir internacionalização, que vá na SAI. fizemos e estamos trabalhando na estrutura administrativa, que hoje é SAI, é uma Secretaria de Apoio Internacional. E nós entendemos que a internacionalização é muito mais do que um apoio à internacionalização. E nós estamos criando a Diretoria de Relações Internacionais. Dentro da Diretoria de Relações Internacionais, nós estamos criando três núcleos, eu não vou especificar, porque nós não temos muito tempo, mas nós estamos criando toda uma estrutura para atender melhor a nossa comunidade e atender melhor a nossa universidade. E o mais importante é que nós estamos criando dois comitês, que é o Comitê de Internacionalização, que vai ter representação de todos os centros e novos campi, e nós estamos criando um comitê descentralizado, que é um comitê dentro dos centros e dos campi, para nos auxiliar na internacionalização da universidade, internacionalização dos cursos de graduação, internacionalização dos cursos de pós-graduação, e de toda a parte administrativa, para receber também pessoas que vêm de fora, e isso aí é internacionalização. Trabalhamos muito esse ano na desburocratização das resoluções, trabalhamos na política de internacionalização, estamos criando uma política nova de internacionalização, meu colega, o Júlio Rodrigues, ele é, ele é, ele trabalha em ciência política, então é muito importante, ele está dando uma colaboração muito importante na parte de diplomacia universitária, enfim. Então foi um trabalho muito intenso, nós estamos visitando todos os centros, estamos visitando os novos campi, estamos discutindo internacionalização na universidade, e mostrando o que realmente é a internacionalização de uma universidade, discutindo e pegando ideias, enfim. Não é? Perfeito. Mas foi muito intenso esse ano. Perfeito, professor, o senhor tocou em vários pontos que a gente vai tratar hoje aqui na entrevista, mas antes eu queria que o senhor falasse sobre por que a internacionalização aqui na UFSM é considerada fundamental. A internacionalização é fundamental para todos nós, é essencial para todos nós, dentro de uma universidade, mais ainda, porque existem dados muito concretos de que, quando os trabalhos científicos e tecnológicos que são desenvolvidos, quando ele não é realizado junto com parcerias internacionais, e isso não quer dizer dependência de outros países, sim, parceria de igual para igual, os trabalhos, tanto aqui quanto na América do Norte, na Europa, ou aonde quer que seja, eles estão abaixo da média mundial. Quando os trabalhos são realizados em parcerias, isso chega a duas vezes, o impacto desses trabalhos chegam a duas vezes à média mundial. Além disso, a formação dos nossos estudantes com outra cultura, interagindo com outras culturas, sendo preparado para o mundo, para trabalhar em multinacionais, para trabalhar em empresas nacionais, para trabalhar em empresas locais, hoje você tem que estar em contato com o mundo. Para trabalhar em uma startup, em uma empresa moderna, você tem que estar em contato com o mundo, e nós temos que preparar os nossos estudantes para isso. Além disso, a parte cultural é fundamental. Eu vivi cinco anos e meio na América do Norte, e eu vi pessoas, por exemplo, americanos, que nunca saíram dos Estados Unidos, e eu vi uma visão extremamente miúpe de todo mundo, sem visão, sem saber o que é o mundo. Em comparação com aqueles que saíram, que viajaram, que conheceram o mundo, eles têm uma visão totalmente diferente, aberta, que tira a viseira dos olhos. Então é isso que nós queremos para os nossos estudantes, é isso que nós queremos para os nossos professores. ainda no Brasil, são poucos os professores que saem, é inacreditável, mas nós estamos aí no Brasil com 60% dos professores que não têm uma interação internacional ainda, que não saem do Brasil, e isso aí é uma perda para o país, e principalmente para os nossos estudantes. Hoje não se enxerga mais a universidade sem internacionalização. Por exemplo, na Europa, na Alemanha, a China está chegando a esse ponto, a América do Norte é incrível, por exemplo, no meu grupo de pesquisa, o tempo que eu fiquei nos Estados Unidos, eu costumava dizer que tinha até americano, porque de 10 pessoas, um era americano, o outro era da América Latina, tinha vários da América Latina, da Europa, enfim, da Alemanha, do Canadá, da Rússia. Então, essa interação cultural é que faz uma pesquisa de impacto, que gera conhecimento e que abre a mente dos nossos estudantes e dos nossos professores. Não é? É viver uma cultura. Quando uma pessoa sai do Brasil numa mobilidade, quando um estudante sai, quando o professor sai, muito mais, hoje em dia, muito mais do que a parte científica, é a parte cultural. é o abrir a mente, é o buscar relações de colaboração, de intercâmbio, enfim, com outros países. Muito legal, professor, que você compartilhou essa sua visão, e como o senhor consegue colocar isso ali na SAI, é muito legal mesmo. Professor, nos últimos tempos, a SAI vem trabalhando e divulgando o evento A Internacionalização da UFSM, Passado, Presente e Futuro, que é promovido pela iniciativa maior, que é a da UFSM Global. Tu pode comentar um pouquinho, tu já comentou no início aqui da sua fala, sobre o evento e também falar sobre a iniciativa? Esse evento, ele começou, deu uma ideia de que o mundo, ele tem, ele tem pontos diferentes de internacionalização. Não é? Por exemplo, o Brasil, ele tem necessidades de, só um exemplo, de trazer pessoas, de interagir na pesquisa e de gerar tecnologia para o nosso crescimento. Não é? Então, nós, geralmente, se tu fores perguntar para a maioria das pessoas, eu diria que grande parte dessas pessoas da comunidade acadêmica, eles pensam Europa, Alemanha, Inglaterra, França, Itália, Portugal, Espanha, não é? É, Bélgica, Holanda, e pensam América do Norte, Estados Unidos e Canadá. Grande parte, né? Dessa aí. Se tu fores perguntar para essas pessoas se querem vir para cá, muitos dessas pessoas que têm intercâmbio forte entre professores, eles não querem vir para cá. Por quê? Por que não é atrativo? Por que a língua é português? Por que tem uma alta criminalidade? Por que? Então, eles vêm, passam, coletam material, interação. Eu tive no meu laboratório professores que ficaram um ano em sabático. Não é? Mas, geralmente, é mais difícil. A gente tem que respeitar isso. Não é? Tem outros países, América Latina, África, eles estão sedentos, Ásia, alguns países da Ásia estão sedentos para vir para o Brasil. E nós temos que trazer essa cultura para cá. Foi assim que nasceu o intercâmbio nesses países desenvolvidos, dito desenvolvidos. Então, nós temos que respeitar isso. Isso são características em decorrência de vários fatores que ocorrem. Não que nós sejamos menos ou mais cientificamente. Eu diria que cientificamente nós estamos no topo do mundo. Não é isso. É mais por, às vezes, insegurança, características, enfim, principalmente em Santa Maria, que ainda nós não temos um turismo forte, temos regiões lindíssimas, mas, infelizmente, ainda não divulgamos isso para o mundo na quarta colônia. E estamos começando agora com o Geoparque. Por outro lado, tem características em cada região que é muito interessante. Por exemplo, os países da Europa estão sedentos por cotutela. Isso é fantástico para nós, porque o aluno vai, por exemplo, para a Alemanha e sai com o diploma da Universidade da Alemanha e da Universidade de Santa Maria. Então, para o aluno é fantástico isso. Aluno é um aluno de doutorado, de mestrado, de pós-graduação. Estão começando também as duplas de diplomação em alguns países para a graduação. Por exemplo, se você fala isso para a América do Norte, eles não querem muito saber de cotutela e dupla diplomação. Então, nós temos que respeitar, mas eles querem interação de pesquisa porque nós temos alunos muito bons e nós temos professores altamente competentes. E eles querem interagir conosco. E essa interação no mundo é que a gente tem que conhecer. E o evento, ele se dá exatamente com essa função. De trazer as diferentes características do mundo. Então, vão ter quatro blocos. Vai ser um bloco da Ásia, que vai vir pessoas da China e de outros locais. Vai ter da América do Norte. Vai ter outro bloco da Europa. e outro sul global, que pega a América Latina, que nós estamos fazendo... Nós temos um planejamento com a América Latina fantástico, através da UGM, que é dupla diplomação. Por exemplo, a pessoa faz medicina em dupla diplomação aqui e passa um tempo na Argentina e sai com o diploma da Argentina e do Brasil, podendo atuar nas duas, engenheiro, na área de comunicação, enfim, qualquer área. Nós já oferecemos para a UGM mais de 100 vagas, sem precisar de qualquer tipo de vestibular, enfim, Enem, em troca de vagas, nesse sentido, para dupla diplomação na graduação e cotutela na pós-graduação. E a África, no sul global, pega a América Latina e África. Então, essa discussão, nesse evento, dia 17 e 18 de novembro, estamos aí. Entrem na página da SAI, façam suas inscrições, que é gratuita. Dez dias antes do evento vai ser cobrado, então procurem fazer essa inscrição o quanto antes. E eu diria, sim, alunos de graduação, alunos de pós-graduação, mas também docentes e técnicos, para entender um pouco de como que se dá essa interação com o mundo. Isso que é importante, é por isso que veio esse evento. Perfeito, professor. Fica o convite aí, então, para quem nos assiste, para comparecer no evento no dia 17 e 18. 17 e 18 de novembro. Professor, e essa é uma iniciativa inédita aqui na UFSM, né? Sim, na parte de curso de internacionalização, no fomento da internacionalização, para tratar a internacionalização, ele é inédito dentro da universidade. Eu esqueci de dizer o local, vai ser no anfiteatro da Química, no prédio 18, um anfiteatro que tem número limitado de pessoas, não é por isso que nós vamos fazer lá. Evidentemente, se tiver um número muito significativo de inscrições, é possível que a gente transfira para o centro de eventos. Perfeito, professor. Ainda nessa linha, além da comunidade acadêmica participar do evento, de que outra maneira, né, quem faz parte da comunidade acadêmica pode participar da internacionalização da universidade? Quando se fala de internacionalização, é importante, antes de responder a esta pergunta, dizer o que é internacionalização de uma universidade. Tem pessoas que pensam que internacionalização é mobilidade acadêmica. Tem pessoas... Então, você tem que sair ou receber pessoas? que isso aí, a mobilidade de estudantes e professores é internacionalização. Então, as pessoas que pensam que dá uma palestra, receber um prêmio internacional, coisa assim, é internacionalização. Eu diria que tudo isso faz parte da internacionalização, mas a internacionalização é muito maior do que isso. A internacionalização é a universidade estar preparada para interagir, receber pessoas de fora, outras culturas, e para isso nós temos, e é uma grande limitação nossa, eu diria o maior gargalo que nós temos, nós teríamos que todos aqueles que recebem pessoas falar inglês. e, infelizmente, a nossa cultura, a nossa situação econômica, enfim, vários fatores, nos levam a falar basicamente português e entender o espanhol. Então, isso é um limitante, porque a linguagem da ciência é o inglês. Eu gostaria que fosse português, e agradeço a Deus por não ser o chinês, não é? Mas é a linguagem da ciência é o inglês. Então, a internacionalização da universidade parte desde a capacitação dos nossos servidores, tantos técnicos como professores, para receber, para dar aula em inglês. Hoje, na França, na Alemanha, países que tinham, assim, como língua, até culturalmente não aceitavam o inglês como uma língua franca, e hoje as aulas são em inglês. Nós estamos começando, no próximo semestre, o primeiro mestrado completo em inglês, para uma turma de estudantes de diversos países da África, na área de meteorologia. O projeto está pronto, ao menos, pelo que eu sei, isso deve ocorrer no próximo semestre, mas é muito difícil. E aí, esse contato com o inglês é importante. O estudante, se tu me perguntares, para o estudante experimentar a internacionalização, o ideal é que as aulas já começassem em inglês, eu sei que é muito difícil, é um sonho para o futuro. Hoje, eu diria, procure os grupos de pesquisa internacionalizados, não é? E comecem com iniciação científica. Hoje, não se aceita mais que o estudante fique somente na sala de aula. O extra-classe é o mais importante para a sua formação. E, dentro do extra-classe, se tu está num grupo internacionalizado, tu vai ter condições de mobilidade, tu vai ter condições de contato com outras pessoas de fora do país, tu vai ter condições de produzir cientificamente de maneira internacional, de publicação internacional, e participem desses eventos internacionais que são feitos em cada área. Perfeito, professor. No início da nossa entrevista, o senhor comentou, né, que vocês na SAI estão em contato com os centros e os programas de pós-graduação aqui da UFSM. Tu pode comentar um pouco sobre como que vocês se aproximam dos centros e dos programas? Uma, vamos dizer assim, dos pilares dessa administração do professor Schuch e da professora Marta são o que nós chamamos de três eixos, que é a interação profunda da pós-graduação em pesquisa, da inovação, da produção de tecnologia e inovação para o crescimento do nosso país, ou seja, da pró-reitoria de inovação que está sendo criada, enfim, da Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia, e a internacionalização. Dentro desse tripé, nós estamos trabalhando diretamente com os programas de pós-graduação, estamos trabalhando diretamente com a inovação para a internacionalização. Para vocês terem uma ideia da importância disso, nós, nessa última avaliação da CAPES, nós avançamos no conceito dos nossos programas e passamos a maioria de quatro para cinco. dentro da escala da CAPES, até cinco é inserção nacional. Para chegar a seis e sete, que são as notas máximas, é internacionalização. Então, vocês imaginem a importância que tem a nova diretoria de relações internacionais em fomentar e estimular os programas cinco junto com a pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa para que eles subam para seis e sete. Isso é importantíssimo para a nossa universidade. Hoje, grande parte dos rankings, enfim, é internacionalização. 70% a 80% da nota dos rankings é internacionalização. Então, se nós não interagirmos, se nós não estivermos junto com os centros e por isso, como eu falei, nós vamos criar o Comitê Decentralizado de Internacionalização, porque nós, na diretoria de relações internacionais, em primeiro lugar, não temos perna para atingir tudo. Em segundo lugar, nós não temos conhecimento nas diferentes áreas para internacionalização. É importante nós estarmos juntos com a área da saúde, com a área de artes, com a área de engenharia, rurais, enfim, interagindo com todos. E, por isso, nós vamos ter representantes de cada área no Comitê de Internacionalização e vai ter o Comitê Decentralizado de Internacionalização. É um trabalho novo dentro da universidade. Professor, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer te receber aqui no TV Campus Entrevista. Foi muito bom, muito obrigado. Nós poderíamos ficar aqui um dia falando sobre internacionalização da universidade, porque é uma base muito importante para que a nossa universidade atinja as melhores notas no ranking e seja uma das melhores universidades no mundo. Muito obrigado por essa oportunidade, Luiz Gustavo. Obrigado. Este foi o TV Campus Entrevista sobre a internacionalização da UFSM. Toda segunda, às 9 da noite, tem episódio novo no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Você também pode acompanhar nossa versão em podcast no seu tocador de áudio favorito, além de ouvir na programação das rádios da UFSM. Obrigado e até mais. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto